Hoje venho falar-vos dos filmes e séries que vi durante o mês de setembro. Olá pessoal, tudo bem? Então, este mês de setembro eu vi algumas coisas em termos de filmes e de séries. Não foram muitas, muitas, mas eu vi algumas coisas. Nestes últimos dois anos eu acho que consegui realmente implementar em mim o maior gosto cada vez mais pelo cinema e pelas séries. E como tenho tido cada vez menos tempo em termos de vida, vamos dizer assim, e confesso vontade de estar sempre a ler ou a fazer sempre as mesmas coisas. Eu acabo por ver muitos filmes e bastantes séries, ou melhor, mais filmes do que séries até, e tenho vindo a ver cada vez mais coisas e estou cada vez mais feliz. Confesso que no final do ano o meu vídeo de top 10 filmes do ano não vai ser muito fácil de decidir porque eu tenho visto muita coisa e muita coisa boa que eu tenho gostado muito e por isso hoje venho partilhar o que é que andei a ver durante o mês de setembro. E por isso, bora lá! Durante o mês de setembro eu vi duas séries, vi alguns episódios de duas séries. Comecei então a ver Australian Survivor, a temporada 4, vamos dizer, acho que é 4, mas é a chamada segunda temporada nova, vamos dizer assim, porque supostamente eles fizeram duas temporadas há alguns anos atrás que não tiveram assim grande audiência ou não foram assim tão bem exploradas e agora retomaram outra vez, então já vão na segunda temporada nesta nova fase renovada. E eu gosto bastante da Australian Survivor, é um bocadinho diferente do American Survivor, vamos dizer assim, tanto não só em termos de edição e de cultura de episódio, mas também até nas pessoas e portanto eu estou bastante curiosa para ver o que é que eu vou achar desta então segunda temporada. Este mês eu comecei também a ver uma série portuguesa, chama-se Terapia e é então baseada numa série, eu acho que estrangeira, americana, inglesa, não, não... Confesso não me deu trabalho para ir ver. Mas é então, eu sei que ela é baseada numa original Therapy, que tem basicamente o mesmo conceito, que é um terapeuta e os seus pacientes. Este mês eu ainda só vi episódios, porque cada episódio tem apenas 30 minutos e portanto vê-se muito bem e quando eu tiver a vista a temporada completa eu em princípio irei trazer-vos um MyPix, a opinião sobre esta série. Portanto, fiquem atentos que pode ser que brevemente eu traga então mais um vídeo de MyPix, as minhas escolhas em termos de séries, filmes ou livros ou etc. E estas foram então as séries que eu vi durante o mês de setembro. Quanto a filmes, eu ainda vi algumas coisas. Comecei então por ver o Harry Potter e o Prisoner of the Azkaban, então para vos fazer o vídeo e para completar o desafio de Agosto, porque eu também o mês passado trazei-me a ler e a ver o filme. Mas pronto, já saiu a opinião, vou deixar aqui nos cards e também na caixa de informações, por isso passem lá a ver para vocês verem a minha opinião sobre este filme e também sobre o livro que lhe deu a origem. Depois eu vi então o filme Cinema Paradiso, que é um clássico do cinema, sobre o cinema e que eu disse que ia ver então para o Serão no Cefá e vi e fiz lá também a opinião, com esta editora na caixa de informações também. E eu adorei este filme, então ficou já como um dos meus filmes favoritos da vida. Eu não sei porque é que ainda não tinha visto este filme mais cedo. É realmente aqueles filmes que eu acho que todos nós devíamos ver, porque são realmente muito, mas mesmo muito bons. Este filme conta-nos então a história de um menino que o pai foi para a guerra e que ainda não voltou. Ele vive então com a mãe e com a irmã, mas eles são bastante pobres. E ele acaba então por ver um bocadinho o seu escape no cinema da cidade local, da cidade dele. Ele acaba então por ver o cinema como um grande escape. E acaba então por apaixonar-se pela arte de projetar os filmes. Antigamente os filmes eram projetados manualmente, a fita era colocada no projetor e alguém tinha que ficar sempre a ver como é que a rodagem do filme estava a acontecer. E ele acaba então por fazer amizade com o projetor local, com o senhor que fazia esse trabalho e a vida dele acaba então por mudar. É um filme tão, mas tão bonito sobre o cinema, a forma como o cinema influencia a nossa vida, a nossa forma de vivermos em comunidade ou a forma como isso um dia influenciou a forma como viemos a comunidade. Portanto, é um filme muito, muito, muito bonito que eu recomendo muito a sério. Se ainda não viram, eu recomendo mesmo que vejam o cinema paradiso. Acho que vão apaixonar-se completamente. Eu adorei. Depois eu vi uma novidade que vai estrear, ou acho que vai estrear este mês de Outubro, mas que já estreou lá fora há algum... dois meses, por aí. Que é então o filme The Big Sick, que eu já queria ver desde que saiu o trailer e que mal pude ter-lhe nas minhas mãozinhas, vi-lo logo. Esse filme conta-nos então a história do Kumil. O Kumil é um paquistanês que acaba de chegar, que vive com a sua família paquistanesa também na América. Ela é então um condutor da Uber, que acaba então por se apaixonar por uma mulher branca, vamos dizer assim, para colocar as coisas nestes termos, e acaba então por se apaixonar e por viver um bonito amor. O problema está em que há um dia em que ela descobre que tem uma doença e fica em coma e ele tem que enfrentar o problema da sociedade dele, que obriga a que ele se case com alguém escolhido pelos pais, vamos dizer assim. Eu, desde logo gostei da premissa da história. Eu acho que é bastante interessante percebermos como é que isto das culturas e a forma como olhamos para as culturas nos afeta, enquanto pessoas mais velhas, eles estariam na casa dos 30 anos, e portanto eu gosto de ver estes filmes abordados com pessoas mais velhas, com outro tipo de olhares também para a vida, e perceber que quando toca o amor, a coisa acaba sempre por ser basicamente a mesma. O amor move montanhas, o amor faz com que nós tomemos as piores e as melhores decisões da vida, e isso é realmente demonstrado aqui no filme, a busca pelo amor faz com que nós nem sempre sejamos as melhores pessoas e tomemos as melhores decisões. Eu gostei muito deste filme, não foi tão bom como eu estava à espera. Estava à espera de algo um bocadinho mais impactante, e acabou por ser algo um bocadinho mais leve, mais low profile, mas eu não sabia que este era um filme baseado em factos reais, e realmente quando cheguei ao final do filme, percebi nos créditos que aparecia realmente o ator principal, que é o Cúmiel, que realmente interpreta o Cúmiel, aparecia as fotografias dele e o casamento dele, e realmente esta foi a luta dele, eu fiquei bastante emocionada com isso e acho que gostei ainda mais um bocadinho do filme por causa disso. Não é um filme perfeito, não é o filme mais arrebatador da vida, mas é um filme que eu acho que devem dar uma oportunidade. Depois eu vi também o filme Beginners para o Serão no Sofá, e este vai ter opinião brevemente, durante este mês de Outubro. Era para ter mais passado, mas não aconteceu. Este é um filme indie que fala sobre então o amor, falam-lhe então de um homem que o pai dele era casado com o homem dele, não é? E a mãe dele morreu, e o pai descobre, o pai quando a mãe morre acaba então por se regular gay, e decidir ir atrás de um último amor na vida dele. Só que quando ele descobre esse último amor, descobre também que tem cancro e que está a morrer. E é então que o filho vai começar a ver toda a sua vida, a vida do pai, as escolhas do pai, aquilo que o pai fez nos últimos momentos da sua vida, e vai também querer um bocadinho de ir-se para ele, vai também querer ir à procura do amor e ser ele também iniciante nessas livros. É então que ele descobre, conhece uma rapariga, uma rapariga francesa, e acaba então por se apaixonar também. Eu gostei muito deste filme, gostei muito da realização, da edição do filme, daquilo que os atos fizeram no filme, da forma como interpretaram. O próprio roteiro do filme eu gostei muito da história, e da forma como a história de pai e do filho se interlaçam, e eu gostei mesmo muito do filme. Eu vou fazer a opinião, como eu já disse, e depois lá podem saber então toda a minha opinião mais aprofundada, e portanto fiquem atentos ao Serão no Cefá. Depois eu vi alguns filmes para um podcast que já saiu sobre ficção científica, vou deixar o link na caixa de informações também. Eu vi então o filme Moon, o filme Wall-E, o filme Forbidden Planet e o filme Brasil. Como eu dei toda a minha opinião neste podcast, eu não vou falar muito sobre eles aqui, dar-vos só aqui uma ideia. Quanto ao filme Moon, este falando-se então de um homem que é enviado uma expedição para a Lua, porque num futuro longínquo, a Lua é aquele satélite natural que nos vai fornecer energia. Eu não adorei como um todo este filme, mas é um filme muito, muito interessante e que eu recomendo. O Wall-E é um filme de animação da Disney, da Disney Pixar, e que eu adorei completamente. Eu não sei porque é que eu não tinha visto este filme mais cedo, agora recrimino-me, tal e qual como ao Cinema Paradiso, que é realmente um filme fantástico. Eu recomendo muito que vejam o Wall-E. É um filme para mim de animação, não tanto para crianças, mas sim para adultos. Acho que nos ensina muito enquanto seres humanos, não só em termos de olharmos à nossa volta, em termos de ambiente, olharmos à nossa volta em termos de sociedade, mas também olharmos à nossa volta em termos de amor. Por isso eu recomendo muito Wall-E. Forbidden Planet, contando então a história de um planeta proibido e que uma expedição vai então encontrá-lo e vai perceber o que é que se está a passar lá. É um filme já com algum tempo, é um clássico de cinema da ficção científica e por isso, vejam, eu não adorei, mas vejam que eu acho que vale a pena para quem é fã do tema. E por último para este podcast eu vi então um filme Brasil, que também é assim um quase clássico e que é bastante interessante, peculiar. Para quem já leu 1984, recomendo que vejam também este filme Brasil. Eu gostei muito, achei-o bastante diferente, com uma premissa bastante interessante e eu gostei muito também deste filme. Por isso, vejam, ouçam o nosso podcast, ouçam as nossas recomendações, eu dei estas quatro recomendações, a Catarina deu outras quatro, por isso, para quem gostar do tema, eu recomendo que vejam o podcast sobre ficção científica. Depois, nós vimos o filme Hit, o último filme do Stephen King, que saiu há pouco tempo nos cinemas para um próximo podcast também. Eu gostei muito do filme, surpreendeu-me mais do que eu estava à espera. Estava à espera de algo bastante mais pesado e com mais terror do que eu fui encontrar e não foi bem isso que eu fui encontrar. O filme é bastante mais intimista e pessoal do que eu achava e principalmente a parte inicial com as crianças então é fantástica. Nós vamos fazer um podcast sobre isso, ou melhor, nós já gravámos um podcast sobre este filme. Ele vai sair brevemente, se tiver já saído, entretanto, eu vou deixar o link na caixa de informações. Eu acho que vale a pena vocês ouvirem a nossa opinião, que foi bastante positiva para com este filme. Nós vimos também o filme Dope, que saiu vídeo no canal Sarão no Cefá, sobre este filme, com uma nova rubrica, o Netflix Mysteries Movie Night. O projeto consiste basicamente em nós escolhermos alguns filmes da Netflix, sortearmos uma noite e vermos este filme. E o primeiro filme que saiu para este projeto foi então o filme Dope. Nós também demos a nossa opinião neste vídeo, vou deixar o link na caixa de informações e nos cards também. Mas eu também gostei muito do filme, não o consegui adorar, mas também não desiludiu e portanto, eu acho que foi um bom começo para este projeto. O filme fala-nos então do rapaz que é bastante inteligente, que quer seguir para a universidade, mas que infelizmente vive então num bairro pobre e onde o tráfico da droga é então o rei. E ele então vai se ver metido numa alhada e vai ter que se desenvencilhar para poder conseguir então entrar na universidade. Eu gostei muito do filme, apesar de não o ter conseguido adorar. Por último, este mês eu vi 3 novidades deste ano que eu já queria ver há algum tempo e que eu ando um pouco atrasada a ver as novidades. Então, Everything Everything, que eu tinha lido o livro também este ano, acho que foi na Spring to Read, e que eu não tinha adorado o livro, como vocês sabem. Gostei do livro, mas não tinha adorado. E aconteceu a mesma coisa com o filme, eu não gostei muito do filme. Eu acho que lhe dei 2 estrelas, se eu não estou em erro. Eu dei ao Everything Everything, 2 estrelas e meia, acho que mais pela banda sonora e um pouquinho pela realização. Mais nada, eu não gosto muito de atrizes que escolheram para interpretar a personagem principal do Everything Everything, que eu vou colocar aqui. Ela fez uma primeira entrada, ou pelo menos eu conhecia como a Rue, Rue, da Hunger Games, aquela linda que morre logo no início. E no início, tem aquela cena com o Kat, não sei o quê, mas ela ainda não interpreta quase nada e não dá para perceber muito do que ela é. Mas eu não a adoro como atriz, eu não gostei muito da interpretação dela aqui e tenho um bocado de receio porque eu acho que ela é a escolha para o filme The Hate U Give e, portanto, eu não estou com muitas expectativas para esse filme por causa disso porque eu acho que ela não se enquadra muito bem. Para o filme que fala sobre jovens de 18 anos, eu achei que eles eram juvenis demais, o filme foi juvenil demais, infantilizou um bocadinho a questão e eu não gostei disso, já não tinha gostado disso no livro, ainda gostei menos no filme e, portanto, não gostei assim tanto do filme como estava à espera. Gostar mais. Vi também A Ghost Story que é um filme que não tem data de estreia em Portugal, não sei se vai estrear, mas é um filme que eu recomendo muito que vejam, se puderem ver, vejam. É um filme tão, mas tão bonito. Conta com as interpretações da Rooney Mara e do Casey Affleck, que está a tornar-se um dos meus atores favoritos, não sei porquê. Ele ganhou o Oscar de melhor ator o ano passado por Moonlight, um dos meus filmes favoritos. O ano passado, não este ano, por Moonlight, um dos meus filmes favoritos dos Oscars e eu fiquei bastante feliz com ele também neste filme. Neste filme ele acaba por entrar pouquíssimo tempo do filme e eu não posso dizer que ele é um autor fantástico no filme todo, porque ele acaba por passar metade do filme como fantasma, com um lençol em todo o corpo. Mas todo o conjunto do filme é tão interessante, tão intenso, que eu gostei mesmo muito. Contando-lhe então a história de um casal que mora numa casa que poderíamos dizer que poderá estar assombrada, pelo menos ouvem alguns barulhos de vez em quando que os assustam e há um dia em que ele tem um acidente de aviação e morre, tem um acidente de carro e morre e no hospital ele acaba então por quase que ressuscitar e andar para a frente e ao andar para a frente ele fica com o lençol colocado como se fosse um fantasma. Ele então regressa à casa onde partilhava com a mulher e começa a viver com a mulher a segui-la para todo o lado da casa e a perceber aquilo que ela faz durante o dia até ao dia em que ela decidir ir embora daquela casa porque não consegue viver mais e o fantasma acaba por ficar e para saber o resto terão que ver o filme. Mas é um filme muito bonito, a sério, eu recomendo muito. É intrigante, é diferente de muita coisa que eu já vi. A forma como ele está realizado, a forma como ele está editado é tão, mas tão bonita. Ele foi realizado e editado como se tratasse de um filme antigo em que ainda eram os frames, não sei se vocês se lembram, aqueles frames que eram arredondados nos cantos. A ideia era que se calhar cada filmagem fosse como se fosse uma fotografia que ficasse eternizada e que de repente a fotografia está parada e de repente alguma coisa que se move não é o cenário, não é a câmera, é só o personagem que se move. É tão, mas tão bonita esta forma de filmagem e de edição e de interpretação que eu, a sério, recomendo-vos muito que vejam o filme. É maravilhoso, é muito, muito, muito bom. Eu gostei mesmo muito. Ficou um dos favoritos do mês e eu espero que ele entre nos favoritos do ano porque eu acho que vai lá estar. Por último, este mês eu vi então o filme Their Finest, que é um filme inglês e que nos conta um bocadinho do cinema inglês, da forma como o cinema inglês enfrentou também um bocadinho a Segunda Guerra Mundial. Na altura o cinema servia apenas para entreter e para alegrar o povo, mas isso já não estava a chegar uma vez que estavam perante a Segunda Guerra Mundial e principalmente a Inglaterra estava a viver um momento crítico com o momento, o acontecimento histórico em Dunkirk. Recentemente saiu então o filme Dunkirk e que conta então a história do acontecimento e também temos então o filme Their Finest, contando então a história de como a indústria cinematográfica decidiu pegar neste acontecimento e fazer então um filme inspiracional para motivar também todos os ingleses a ultrapassarem a fase da guerra. É interessante ver que neste filme eles utilizaram a figura feminina como que eu assegui o incentivo e o modo ao poder feminino. Não sei se o filme foi totalmente bem conseguido, houve ali uma parte no final que eu só pensava mas porquê que colocaram isto aqui, porquê que fizeram isto, não tinha interesse. Nem tudo no filme é perfeito, no entanto o filme é bonito, é simples, acho que serve o seu propósito, tem o seu QB de humor, mas também tem o seu QB de partes intensas e partes emocionais e portanto eu gostei do filme apesar de não o ter adorado e recomendo para quem quer ver mais um filme sobre cinema, sobre a criação de filmes e também mais um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e a forma como isso também afetou a Inglaterra e as pessoas que não estavam propriamente a participar na guerra. E é isso, estes foram então todos os filmes e todas as séries que vi durante o mês de setembro. Partilhem comigo nos comentários o que é que vocês andaram a ver, digam-me que filmes e que séries é que andaram a ver para que eu também possa buscar e poder ver também. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!